Fala aí galera, beleza? Estão aqui, vindo de mais um vídeo dessa vez galera Mais um vídeo da casa, né? Eu tô aqui no canal do Léo também Só lembrando que o Léo voltou a gravar O canal dele tá na descrição E vê aí galera, porque é visões diferentes Igual, agora Mazinho Tchau, tchau, dá uma volta ali Pra galera ver enquanto eu tô aqui fazendo o vídeo Ó, enquanto você está vindo aqui O canal do Léo tem outra visão Olha lá, ele tá lá em outra visão Dá uma volta aqui, ó Dá uma volta aqui por trás, pela casa Pra galera ir não vendo Então, depois desse vídeo galera, vocês vão ver aquela visão lá Ó, ele passando lá Pra vocês verem se encontra alguma coisa No vídeo do Léo, tá bom? Só lembrando que o canal da Larissa e da Nayara Também tá aí na descrição, né? Enfim galera Estamos aqui com a Miris também Né, você falou que tinha alguma coisa na mata, né? Sim, tem a... Ela conversou aqui com a gente Ela falou que... Aqui O que ela falou pra gente, né? Que o pai e a mãe dela Não matou só a Amanda Matava mais gente, né? Sim E eles queimavam Exatamente o que a gente falou Queimavam Os corpos aqui Acontece Como eles diziam? Ossos Colocavam ossos aqui Queimavam Queimavam Sim Mas você não explicou direito Por que eles matavam as pessoas Simplesmente matavam Caraca Por ódio Não sei o porquê Por isso que a Amanda Ficou assim Querendo matar todo mundo Ela acha uma coisa normal É isso Vamos lá em cima então É na mata, né? Mas aqui tá tudo fechado Não dá pra passar E ó, a gente falando assim Cara, sabe o que As pessoas podem pensar Que é brincadeira, né? Mas ó Se procurar saber Existem casas E casas antigos, Ítalo Inclusive De famílias Que faziam isso No próprio bairro Onde moravam As pessoas começaram a sumir Porque elas matavam as pessoas Isso é louco Do nada Detalhe, cara Não, é sério, mano Isso aí é sério Então isso aí não é brincadeira, cara Então não me engano Tem mais uma casinha lá em cima Que a Amanda vivia lá Casinha? Aham Uma casinha Que ela já tava bem destruída Na época Pode ser que ainda não tenha ela hoje É feita do que? É bem no começo Do que que ela é feita? É É de cimento Era de Parecia Era desses tijolinhos Eu acho que não Eu não sei Quase sei que agora não Puxa Ah, eu não sei Peraí Fala um pouquinho mais Sobre esse lugar O que que vocês faziam? Vocês iam lá? Brincava só? Eu não ia muito lá Porque eu não gostava muito de ficar naquela parte Mas ela ficava muito em cima dessa casinha Em cima? E também dava a passagem nessa casinha Mano, vem aqui, vem aqui, vem aqui Eu já sei Vamos lá Meu Deus Galera, só lembrando Que se esse vídeo Não, pareceu que a luz estava cega Se esse vídeo aqui Chegar a 20 mil 20 mil likes A gente vai na casa da Tamires E ela falou que tem várias coisas da Amanda lá Inclusive um lugar que ela morou Também Então a gente vai lá 20 mil likes Mano Arrependa Vamos lá em cima Qual a coisa que ela está falando Galera É o seguinte Eu não estou acreditando muito Mas vamos ver o que vai dar E eu ainda não estou achando Tem muita coisa estranha com ela Só você Também acho Começando a chover É Não estava mesmo Não estava né Não Não Era ali É o cara do Neto Putz, é mesmo É aquele lugar ali Que você falou O Léo Realmente ali tem uma passagem Você lembra que a gente Dava para subir lá em cima Sim Então o galmo E estava Opa Tudo bem Aqui Tá bem Tá ali Tá ali Tá ali Tá ali É lá 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 E tinha Uma passagem Aqui por perto Agora eu não lembro muito Vai dando a volta Acho que eu já sei O chique é essa passagem Já provavelmente agora já está tudo Coberto por perto Olha aqui Essa é a passagem É Não vem aqui Não É Sim, sim É E tem outra Que é por aqui Tá Tem uma passagem por baixo Tô aqui Sim Que passa por dentro da casa Ela falou que tem essa passagem Vem cá também Não fica longe de mim não Ah Ah tá Toma muito cuidado Entendi Pode ficar ali então A gente já volta Então tá bom Olha lá a casinha amarela Vem lá ali Chama a mãe lá Com a Nayara Vem aqui 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 Fica com o papai Tá bom Papai A gente protege Tá bom Tá bom Mas dava pra subir E dava pra entrar por baixo Só que agora tá Daí fica lá em cima Sim Ela ficava lá em cima Ela ficava muito lá em cima Não sei porquê Eu nunca Porque é um lugar legal Porque é um lugar legal Eu não queria querer subir lá em cima Não, lugar alto Dá pra ver tudo É, lugar alto Você ficaria assim Seguro Ah, mas uma criança Ah, é criança né Criança Eu não tinha vontade de subir lá em cima Ela falava que subia lá pra quê? Ela gostava de subir Ela gostava de ficar brincando lá Eu não gostava de subir Mena é louca? Então tipo Se ela subiu É alguma coisa Não é pra brincar né Era pra fazer alguma louquice Era o que ela me falava Mano Que estranho Óbvio Muito estranho Mas e aí Você sabe por aqui Ou acho que é a outra Entrada Sim, era aqui perto Mas Tá aqui Não é Que solha ali Acho que não tem mais Não sei Tem lugar ali Que é o único lugar Que tá Aperto É, então É o único lugar Aranha grande Fica pertinho Não, não Não era aqui Eu acho que não ficou tão Ficou errado assim Ficou Se não fez um machado Quando a gente Encontrou esse Como aqui Tinha alguns ossos Não sei se você sabe De alguma coisa Você tá em choque hoje Ah, Deus Aqui você Lembra? Meus pais devem ter Entendido alguma coisa aí Tá tudo bem? Então aquilo lá Era ossos humanos Sim Mas pelo amor de Deus Ela sabe que já Sabe aqui Caraca Tá bom Tá bom Vocês tocaram? Sim A gente tocou A gente pegou Umas partes Dos ossos Mas vocês sabiam Que quando vocês Vocês tocam Nos Miosos Assim Humanos Que quando vocês Tocam em ossos Humanos O espírito Deles Ficam presos A vocês Quem falou isso pra você Tá louca Minha mãe sempre Falava isso Sua mãe Não acha que o espírito Tá louco Sim Ih, mano Cada vez a gente Descobre uma coisa O espírito fica preso A você Então O fato de ele ter Mexido no osso Sim, pode ser que tem Algum espírito Preso nele E por isso que tá acontecendo Tudo isso A Amanda Mesmo Não é Amanda Você não sabe O que você tá falando É um espírito E a Amanda Pegou a gente Deu pra cada Quase me matou Meu Vai chover forte Pelo jeito Em cara Vai Putz Tem que sair logo aqui Porque senão Vai alagar Galera Eu vou ver esse vídeo Oxê Ela apontou O que você viu Calma Calma Vai aí Não vai não Galera Não vai não Não vai não Não vai não Galera Vou terminar esse vídeo Por aqui A gente parece que você Usar o like favorito Basicamente isso O canal show Todo mundo tá na descrição Se inscreve aí No canal das meninas No canal do Leo Que tá com uma visão Completamente diferente E Galera Like favorito Basicamente isso Um abraço Falou Galera Galera